Bem meus amigos, minhas amigas, vai chegar para explodir o gente que é sucesso, ele que está fazendo muito sucesso e vai botar para derreter aqui no nosso programa, porque hoje eu disse ou tem gente para colocar sucesso no ar ou me trazem Fernando Luiz aqui ou eu vou botar todo mundo na rua. Então Luiz Cordeiro correu, Vladimir correu, Nádia correu, todo mundo correu e Fernando Luiz chega com muito sucesso. Vem dançar comigo menina bonita, em mim se esfrega, não me diga não, vamos para o salão, vem dançar um brega. Vem dançar comigo menina bonita, em mim se esfrega, não me diga não, vamos para o salão, vem dançar um brega. Agarrado contigo, meu bem, dentro do salão, eu sinto a tristeza e a solidão, me enroça em você até amanhecer. Vem ver como sou carinhoso, nesse brega gostoso menina bonita, te levo ao prazer. Vem dançar comigo menina bonita, em mim se esfrega, não me diga não, vamos para o salão, vem dançar um brega. Vem dançar comigo menina bonita, em mim se esfrega, não me diga não, vamos para o salão, vem dançar um brega. Garotinha 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 Foi numa noite linda, eu me lembro ainda, no interior Foi naquela casinha, que a garotinha me olhou Nada ela quis falar, mas no seu olhar havia pureza No meio de tanta gente, ela era diferente, ela era uma beleza Vem garotinha bela, qual o nome dela? Não sei não senhor, sei que o meu coração, não está aqui não Foi pro interior Mora naquela casinha, com a garotinha, que eu vivo sonhando Vou embora da cidade, pois a felicidade está na roça me esperando Vou embora da cidade, pois a felicidade está na roça me esperando Mora naquela casinha, com a garotinha, nesse balo eu ia até a noite chegar Porque hoje a noite, hoje a noite, hoje a noite eu vou dançar Porque hoje a noite tem a festa de confraternização O São João dos Funcionários da TV Ponta Negra Fernando, eu estou aí já em cima da hora com os comerciais Um abraço Quero me agradecer Muito obrigado pela força Estava sentindo saudade de você, hein? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de televisão Muito obrigado Você hoje estreou uma mesa de efeito na TV Deram uns efeitos bonitos em você Fiquei muito feliz Muito bem Meus amigos, minhas amigas Daqui a pouquinho, o sonho da minha vida E gente, que é sucesso Agora só no próximo, cara do Até já